E no vídeo de hoje como se livrar daquele contato que te manda mensagem toda hora sem precisar bloqueá-la Meu nome é Elisa Stênio e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como resolver esta situação Por incrível que pareça tem pessoas que mandam mensagem o tempo todo, seja oferta Tem aquelas pessoas que te mandam mensagem de figuras, de fotos Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aquelas mensagens que incomodam o tempo todo, o dia todo Então aqui no contato que te manda mensagem o tempo todo você vai clicar neste contato Primeiro passo você vai vir nos três pontinhos Você vai em silenciar notificações e onde está aqui você vai marcar para sempre e vai dar um ok Este foi dado o primeiro passo O segundo passo você vai na pessoa, você vai clicar e segurar E aqui na barra superior nos três pontinhos e você vai arquivar as conversas Pronto, agora toda vez que esta pessoa mandar mensagem para você não vai ser notificado E também não vai aparecer aqui para você nessa área aqui principal E agora como que eu faço para verificar as mensagens dessa pessoa de um determinado tempo Basta você vir aqui novamente em arquivadas, clica em arquivadas E aqui vai aparecer onde estão as mensagens arquivadas Se você deseja voltar normal, basta você clicar no contato, segurar E onde está esta setinha para cima, perto da lixeira Eu vou clicar nela e a conversa foi desarquivada Você volta aqui novamente no contato, você clica, vai nos três pontinhos e reativar notificações Então com este vídeo espero ter ajudado vocês Se inscreva no canal e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus